Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária de quarta e quinta-feira e que você acompanhou ao vivo direto do plenário. Hoje é os destaques das sessões dos dias 13 e 14 de junho de 2012. Carina, diversos processos que foram julgados, inclusive matéria penal e o detalhe que todas as sessões, quarta e quinta-feira, foi a presidência, fato inédito do ministro Joaquim Barbosa, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez na presidência, os trabalhos seguiram um trâmite um pouco acelerado, mas com resultados bastante positivos. Na quarta-feira, nós tivemos o julgamento de duas ações direttas de inconstitucionalidade. O mérito dessas duas ações, que já havia sido concedido uma liminar anteriormente, foi concluído o julgamento e um recurso extraordinário, ambos tratando de assunto do fundo de garantia por tempo de serviço. E na quinta-feira, temas também não menos interessantes, o recebimento de duas ações penais e um mandado de segurança interposto por uma juíza que teve uma pena aplicada pelo CNJ de aposentadoria compulsória. Temas bastante interessantes, portanto, nessa semana no plenário, sobre a presidência, pela primeira vez, do ministro Joaquim Barbosa. Vamos, portanto, fatiar os temas, como sempre, começando exatamente com o fato de que o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, presidiu pela primeira vez a sessão de julgamentos da corte. O ministro Joaquim Barbosa estava no lugar do ministro Ares Brito, presidente do STF, que viajava ainda para a Itália para participar da 91ª reunião plenária da Comissão de Veneza, órgão consultivo do Conselho da Europa, sobre questões constitucionais. O ministro Ares Brito participou como convidado especial. O ministro Gilmar Mendes, membro permanente da comissão, também participou da sessão na cidade italiana. Com a viagem de Ares Brito, o ministro Joaquim Barbosa presidiu também a sessão da quinta-feira. Pela primeira vez, o vice-presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, presidiu a sessão da Suprema Corte. Mineiro de Paracatu, o ministro Joaquim Barbosa concluiu o ensino médio em colégio público e se formou em Direito na Universidade de Brasília, onde também fez um curso de mestrado. Foi oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e serviu na Finlândia. Já como procurador da República, pediu licença do cargo para estudar na França. Onde fez mestrado e doutorado. De volta ao Brasil, retornou ao cargo de procurador no Rio de Janeiro e é professor licenciado da Universidade do Estado do Rio. Fala francês, inglês, alemão e espanhol. E desde os 16 anos, toca piano e violino. Em 2003, assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele é o relator do processo conhecido como Mensalão, que começa a ser julgado em agosto. O ministro Joaquim Barbosa deve assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro, quando o atual presidente, ministro Ares Brito, se aposenta compulsoriamente. Vamos, portanto, agora aos destaques entre os julgamentos que iam ocorreram exatamente sobre a presidência do ministro Joaquim Barbosa, começando com o julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade de 2.556 e 2.568, propostas respectivamente pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e pelo Partido Social Liberal, PSL, questionando dispositivos da Lei Complementar 110, de junho de 2001. Esta lei instituiu contribuições sociais e autorizou créditos de complementos de atualização monetária em contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Karina, são várias inconstitucionalidades que foram alegadas em relação a esta lei. várias delas, e uma das principais é de que essa contribuição social criada pela lei não trataria propriamente de uma contribuição para a Seguridade Social, mas sim ela teria uma natureza de imposto, que essa contribuição, pela sua criação da lei, não teria qualquer vinculação com a sua finalidade, o que geraria uma determinada inconstitucionalidade também. Violações do princípio da razoabilidade, da capacidade contributiva, princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, esse também foi um questionamento no sentido de que a criação dessa contribuição ela poderia já começar a ser cobrada 90 dias após o início da vigência da lei. E essa foi uma das argumentações, inclusive que a Advocacia Geral da União argumentou pela inconstitucionalidade, numa situação assim quase que inédita, mas não impossível, manifestando-se pela inconstitucionalidade da lei, no sentido de que essa contribuição deveria seguir o princípio da anterioridade geral e não a nonagesimal, no que acabou, como veremos a seguir, acatado pelo Supremo Tribunal Federal, nesse ponto, nessas ações direitas de inconstitucionalidade. Mas as argumentações de violações de princípios e direitos previstos na Constituição de 88 foram vários, mas apenas um deles é acatado pelo Supremo Tribunal Federal. Trecho do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. O perfil da exação não remete às características de ordem pessoal do contribuinte ou dos demais critérios da regra matriz, mas toma por hipótese de incidência a circunstância objetiva da demissão sem justa causa do trabalhador. Tal materialidade não constitui ato ilícito por se inserir na esfera de livre gestão do empregador, ainda que desencorajada pelo sistema jurídico e, portanto, pode ser tomada como hipótese de incidência tributária. Por fim, entendo que há pertinência entre os contribuintes da exação, empregadores, e a sua finalidade, pois os repassos necessários ao restabelecimento do equilíbrio econômico do fundo poderiam afetar negativamente as condições de emprego, em desfavor de todo o sistema privado de atividade econômica. Ademais, o FGTS pode, alternativamente, custear alguns despendos do trabalhador, como a aquisição de casa própria, também de forma a arrefecer a demanda e, com isso, prejudicar alguns setores produtivos. Portanto, ressalvado o exame oportuno da inconstitucionalidade superveniente da contribuição pelo suposto atendimento da finalidade a qual o tributo fora criado, julgo prejudicadas essas ações diretas de inconstitucionalidade em relação ao tributo instituído no artigo 2º da Lei Complementar, 110 de 2007. Conheço das ações contra os demais artigos impugnados, julgando-as parcialmente procedentes para o fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput, inciso 1º e 2º, da referência da Lei Complementar, no que se refere à expressão produzir de efeitos, é como voto. O ministro Marco Aurélio votou com o relator pelo prejuízo das ações diretas de inconstitucionalidade quanto ao tributo instituído no artigo 2º da Lei. Porém, ele ficou vencido em referência ao acolhimento integral do pedido em relação aos demais artigos questionados. Ele questionou, ao final do voto, o papel da Advocacia Geral da União no processo. A Advocacia Geral da União, o Advogado Geral da União, no processo objetivo em que se aprecia inconstitucionalidade de lei, não atua como parecerista. Atua como curador da lei atacada para ter-se um julgamento que a Carta da República quer equilibrado. Isso está muito bem previsto e basta que se abra a Constituição para não se manifestar o Advogado Geral da União no sentido da inconstitucionalidade do ato normativo atacado na ADI, no parágrafo 3º do artigo 103, a revelar que, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Advogado Geral da União. Para quê? Para fazer, às vezes, de fiscal da lei como Ministério Público Federal? Não, porque teríamos até mesmo uma sobreposição. Citará para atuar, pouco importando se o ato normativo é federal ou estadual, citará para atuar como curador da lei. É o que nos vem da cláusula final do parágrafo 3º, que defenderá, não há outra opção para o Advogado Geral da União no processo objetivo, em que se ataque norma, que defenderá, ditame e constitucional, inafastável, o ato ou o texto impugnado. não posso silenciar, presidente, diante do que tenho notado nos processos objetivos a revelar a atuação do Advogado da União, em que ataca e defende o ato normativo, quando a legitimidade para atuação tem finalidade única a defesa do ato normativo e a atuação, como ressaltei, como curador desse mesmo ato. Peço venha, a vossa excelência, para acolher integralmente o pedido formulado. É como voto. Bom, Karina, vamos fatiar, então, a decisão com relação às ações diretas de inconstitucionalidade e já adianto uma outra pergunta. Não foi o único tema de FGTS na sessão plenária da quarta-feira. Com relação às ações diretas de inconstitucionalidade, o ministro Marco Aurélio entendia que a lei era constitucional e, portanto, julgava improcedente totalmente o pedido, diferente do que ficou decidido pela maioria em acolher apenas um dispositivo, na verdade, uma expressão de um dispositivo da lei como sendo inconstitucional naquela parte em que prevê a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Ou seja, a contribuição seria cobrada após 90 dias, ultrapassados 90 dias do início da vigência da lei e isso para os ministros era declarado absolutamente inconstitucional. Com relação às demais alegações de violação do princípio da razoabilidade, da capacidade contributiva, de que essas duas contribuições sociais criadas teriam natureza de imposto, todas essas alegações foram refutadas pelo relator e seguidas pela maioria. Em relação a um outro recurso extraordinário, os ministros entenderam por manter o entendimento do Tribunal Superior do trabalho em relação ao pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço, mesmo naqueles casos em que haja uma contratação que seja declarada nula. Ou seja, a pessoa é contratada pela administração pública sem prestar concurso. O contrato é declarado futuramente nulo porque para você prestar serviço para a administração pública somente por conta do concurso, levando-se em consideração a disposição prevista na Constituição o princípio do concurso público e o contrato vai ser declarado nulo. Qual é o direito que o trabalhador tem em relação a esse contrato declarado nulo? Para alguns ministros haveria o direito apenas de receber o saldo de salário em razão do trabalho efetivamente prestado. Mas o TST vai além desses dias trabalhados teria direito ainda ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E foi essa decisão que foi confirmada essa semana pelo Supremo Tribunal Federal por maioria acompanhando o entendimento já exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho desprovendo o recurso extraordinário portanto. Depois do intervalo os destaques da sessão plenária da quinta-feira dia 14 de junho de 2012. E aí Legenda por Sônia Ruberti